Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos falar do preparativo para entrega da declaração do imposto de renda. Exatamente, você já viu lá as recomendações, quem que precisa fazer essa declaração e percebeu que você se encaixa em alguma daquelas situações que te obriga a declarar. Então é o momento que você precisa se preparar para fazer essa entrega. E uma coisa importante, se você se encaixa nas obrigações e não faz a entrega da declaração, você pode ter o seu CPF pendente de regularização e isso te trazer várias complicações, perfeito? Se você atende algum dos requisitos, você precisa entregar a sua declaração de forma completa, não é somente aquele item que te fez obrigatório na entrega dessa declaração, tá bom? Eu sei que muitas pessoas vão começar a fazer a declaração principalmente por ter começado a investir por meio da bolsa de valores. Então não é só isso que você vai precisar informar na declaração. O que você precisa preparar ou separar? Primeira coisa importante, você precisa separar os informes de rendimentos. O que é isso? São informes das empresas que ao longo do ano passado você teve algum relacionamento de ganho. Por exemplo, as instituições financeiras na onde você recebe seu salário ou na onde você aplica os seus recursos. Então esse movimento você vai receber dessas instituições um informe, inclusive elas são obrigadas a te enviar, seja de forma física ou dispor de um meio eletrônico para que você possa fazer a recepção desses informes, tá bom? Você começou a investir em ações, também tem o informe das empresas na qual você tem ações, tem os informes dos fundos de investimento imobiliário, tem o informe da empresa na qual você recebe seu salário, que ela vai discriminar ali certinho quanto que você recebeu de salário, se teve imposto, se teve INSS, se teve férias, décimo terceiro, então ela vai colocar tudo o que aconteceu ao longo do ano nesse informe. Inclusive essa informação já está com a Receita Federal, perfeito? Você fez o que ao longo do ano? Cintia, eu sou aposentado, eu recebi a aposentadoria. Tem que pegar o informe do INSS também. Cintia, eu contribuo para a Previdência Privada Particular. Pego o informe dessa Previdência com essas contribuições. Cintia, eu tenho um consórcio. Pego o informe do consórcio. Cintia, eu comprei uma casa, fiz um financiamento. Busco o informe, primeiro do financiamento, até para você ter quanto que já foi pago de parcelas, que é o que você vai utilizar de informação. E se você comprou ao longo do ano uma casa, um carro, qualquer bem, você vai precisar da nota fiscal, do contrato de compra e venda, para colocar as informações corretas e adequadas de quem você comprou, por quanto você comprou, quanto que você deu de entrada, quanto que foi financiamento, usou o FGTS. Então, todas essas informações que aconteceram ao longo do ano, você tem que estar com ela aí, próximo a você, para você poder colocar dentro da declaração do Imposto de Renda. Cintia, eu tenho filhos que são meus dependentes. Você vai precisar de todos os dados desses seus filhos. Cintia, meus filhos são dependentes e começaram esse ano a trabalhar. Vai precisar do informe, do salário, do ganho desse seu filho na sua declaração também. Ah, eu vendi um imóvel. Como que eu faço? Também tenho que declarar? Também tenho que declarar todas as informações de venda. E, inclusive, se nessa venda teve um ganho de capital, o que significa isso? Você tinha um bem, por exemplo, de 100 na sua declaração, vendeu por 120, ou seja, teve um ganho de 20. Esse ganho tem um programa específico, que é o ganho de capital, onde você vai colocar todas essas informações e ele vai apurar se tem ou não imposto a pagar sobre as vendas em que você teve ganho. Então, usa esse programa também para puxar as informações para a declaração do Imposto de Renda. Cintia, eu recebo de pessoa física. Como que eu faço? Você também tem um programa específico que chama Carnê Leão. Inclusive, para esse ano, ele é totalmente online. Você não precisa baixar nem nada, faz online, onde você vai declarar os valores que você recebeu de pessoas físicas. E, através desse programa, posteriormente, para a declaração, você só vai puxar as informações nesse movimento. Cintia, eu paguei médico, convênio, exames. Eu posso utilizar também? Também. Pode utilizar na declaração. Então, você precisa ter os recíprocos, notas, comprovantes para utilizar na declaração do Imposto de Renda. Paguei escola dos meus filhos ou um curso de uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado? Também vou ter que ter esses comprovantes, essas informações, para poder utilizar no Imposto de Renda, na declaração. Então, o que a gente começa a observar? A gente precisa ter esse preparo, separar tudo o que envolve a minha vida, inclusive, é importante você ter uma pasta, um caderno, algum local, seja físico, né? Ou seja até digital, que ao longo do ano, o que vai acontecendo no mês a mês, você já vai separando, até para você não esquecer de declarar alguma informação importante, seja de ganho de renda, seja ainda de alguma coisa que você pode abater ou diminuir o impacto do Imposto de Renda. Então, o que é interessante? Você não pensar na declaração apenas na época de entrega. É você separar janeiro. O que eu tive de ganhos? O que eu tive de gastos que eu posso utilizar na declaração? Já separa, já faz essa necessidade, para quando você pegar agora, no março, abril, você só junta essas informações e vai para a declaração, preenche tudo o que precisa e acabou. Então, o responsável de todas essas movimentações, de tudo o que acontece na sua vida financeira e patrimonial, é você. Cuidado para não terceirizar ou não delegar essa responsabilidade para um contador, para um outro profissional, para o seu pai, mãe, tio, tia, e esquecer que você também tem responsabilidade. Na verdade, a sua responsabilidade, ela é muito maior, até porque esses terceiros só vão colocar as informações lá no Imposto de Renda, aquelas que você disponibilizar. Se aconteceu algum fato que você não passou, eles não vão ter como saber ou descobrir se está ou não faltando algo. Então, é muito importante você separar, se possível, e até para aprender, fazer a sua declaração, mas nada impede de você, sim, terceirizar, mas com responsabilidade, separando tudo e entregando para que você não tenha aí qualquer percalço no caminho, não caia na malha fina, que nada mais é que cruzamento das informações. Ou seja, alguém falou que você fez algo, ou ganhou algo, ou pagou algo, e você não declarou isso, dá problema na malha fina. Ou mesmo você esquecer alguma informação importante, e isso pode te fazer pagar mais imposto. Então, é algo que você pode e deve, ao longo do ano, ir preparando e separando. Tenho ações, sim, o que eu posso fazer também? Você vai precisar fazer o cálculo, se você comprou o cálculo de perda, o custo por ação, porque essa informação vai ser importante quando você vende. você precisa das notas de corretagem, se você teve uma bonificação, você precisa dessa informação, se você teve uma subscrição, você também precisa dessa informação. Então, é importante, reúna tudo, aproveite esse início de março, faça com calma, com tranquilidade, busque aquilo que não chegou ainda na sua casa, e entrega corretamente. A maioria dos problemas com a declaração do imposto de renda é por falta de informação e de atenção ao preenchimento. Perfeito? Então, boa declaração, bons preparativos, e a gente vai se vendo aqui no canal, tem bastante vídeo, ensinando passo a passo, várias etapas, e qualquer dúvida também, deixem nos comentários, se inscreva no canal, curta, e até mais. Beijos, tchau, tchau.